Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. Estamos no julho amarelo, mês que representa a luta contra as hepatites virais. E hoje, dia mundial de combate às hepatites, o Ministério da Saúde informou que a fila para o tratamento dos quatro tipos da doença está zerada no país. O tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. A meta é eliminar a hepatite C do Brasil, o tipo que mais mata, até 2030. O valor do tratamento nos últimos cinco anos caiu 88%, segundo o Ministério. Essa queda, ela representa de que mais pessoas poderão ter acesso ao tratamento, porque com o mesmo quantitativo, com o mesmo orçamento, nós podemos tratar muito mais pessoas. E isso mostra a eficácia e eficiência do SUS no tratamento para a hepatite C. O assunto agora é o combate à Covid-19 na população indígena. O Ministério da Saúde investiu cerca de 70 milhões de reais na assistência aos povos que vivem nas aldeias. Esforço que também conta com a participação dos militares. Antes de embarcar, os militares foram testados para diagnosticar casos de coronavírus. Depois, seguiram para o estado do Mato Grosso, onde vão atender 9 mil indígenas da etnia chavante. Na carga, medicamentos, equipamentos de proteção individual e testes para a Covid-19. Ações desse tipo têm sido comuns desde que as Forças Armadas deram início à Operação Covid-19 em abril. O atendimento nas aldeias evita o deslocamento para os grandes centros. 34 mil militares trabalham na missão. Mais de 200 operações já foram feitas. A gente teve a parte de Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, a parte dos índios de Anumame, na Raposa Serra do Sol, a parte em Tirióis e outras estão para vir pela frente. Em outra frente de atuação, foi criado ainda um plano emergencial para enfrentamento à Covid-19. O plano é importante porque ele abarca vários segmentos, bem como a garantia da segurança alimentar, a transferência de renda para os povos indígenas, também foca em ações de saúde, bloqueios sanitários e a garantia dos direitos territoriais e sociais dos povos indígenas brasileiros. O Ministério da Saúde também oferece assistência médica nas aldeias. Os 34 distritos sanitários especiais indígenas existentes no país já receberam mais de 36 mil kits de testes e quase 810 mil itens como álcool em gel, luvas e máscaras. Um investimento de cerca de 70 milhões de reais. Essa doença jamais a gente enfrentou e agora estamos enfrentando. Isso nos deixa muito confiantes no trabalho dos médicos que estão atendendo a gente aqui. A gente fica por aqui e até a próxima edição. A gente fica por aqui e até a próxima edição.